Olá meu amigo, estou aqui com mais uma dica da TV André Rezende para você. Quem não gosta de um cafezinho? Aquele cafezinho de manhã, a gente já levanta com vontade de tomar um cafezinho, não é mesmo? Pois é, o café é ótimo para o coração e para a memória, só não pode exagerar quem tem insônia e quem tem ansiedade, por causa da cafeína, deixa a pessoa muito mais acelerada e também tira o sono. Mas aquele cafezinho da manhã deve usar sempre, não faz mal para ninguém, não deve tomar café o dia todo. E eu queria falar para vocês sobre o pé de café, isso mesmo, é remédio. A folha do cafezeiro, ela age como anti-inflamatório, é excelente para dores, para fazer também banhos de assinto para hemorroida. E você sabia que o óleo e o chá de café verde ajudam no processo de emagrecimento? E o óleo é ótimo para estrias, celulite e gorduras localizadas. Está vendo como o nosso café é poderoso? Até lá!